Comecei a jogar a Apex competitivo no início com uma equipa full portuguesa, em que fomos contratados pelos Kiko, pelos ótimos resultados que a gente teve na SL. Começámos a jogar a Apex Pro League, onde tivemos resultados bons, não foram maus. Fomos convidados para a Faceit Pro Series, onde conseguimos um lugar de 16º, que não era o que a gente queria, mas para o tempo que a gente tinha até correu bem. A nossa equipa portuguesa não teve muito tempo a treinar, por causa de estudos e trabalho, portanto optámos por fazer uma contratação estrangeira, contratámos o Saib e o Matrix. No início correu bem e correu mal, porque o meu inglês não é perfeito, o inglês deles também não é. Tivemos que trabalhar imenso para alcançar o sucesso que tivemos. O Matrix está sempre chateado com tudo, o Saib ainda é um miúdo, é um bocadinho rabugente e eu só quero ganhar. Se correr mal, fico chateado. Nesta nova equipa estrangeira recebemos o invite para o Major, que é o Apex Preseason Invitational, onde acabámos por obter o 18º lugar de 80 equipas do mundo. Foi uma sensação que eu nunca tinha sentido. Para nós a pressão foi um bocadinho alta, nós tínhamos um jogador que nunca tinha jogado nenhuma LAN, que era o Matrix, e para mim para o Saib já foi tranquilo, porque nós já jogámos outras LANs e a pressão não foi muito alta. O primeiro grupo pensámos que era o mais difícil, mas afinal foi o mais fácil, onde tivemos lá os TCM, os SK Telecom e vistos para o... Foi um grupo que a gente pensava que era difícil, porque em casa são todos tubarões, mas em LAN nós conseguimos ultrapassar isso, jogámos muito bem. O segundo grupo correu também bem, também estávamos à espera que fosse mais difícil, mas não foi. O que foi mais complicado foi o Winners Bracket. O Winners Bracket, quando toda a gente queria passar para a final, foi bastante complicado, mas falámos todos, tivemos a melhor concentração possível dentro do jogo e conseguimos passar para a final. O que fez com que a gente chegasse à final foi mesmo todos os dias falarmos, motivação, focar nos erros e querer mesmo estar no final. Os objetivos da minha equipa agora é continuarmos juntos, esperar pelos próximos torneios que aí vêm, vêm os costumes e vêm muito mais, porque eles já disseram que vêm em torneios grandes. Nós agora vamos tentar ficar com o primeiro lugar. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri